Música Hoje vamos saber um pouco mais sobre os saltos ornamentais. A atleta Juliana Veloso conta os tipos de salto existentes, como funciona a pontuação e se há realmente salto fácil ou difícil nessa modalidade olímpica. Saltos ornamentais, um clássico dos Jogos Olímpicos disputado desde 1904. Mas você sabe diferenciar um salto do outro? Sabe dizer assim qual é o mais fácil, qual é o mais difícil? E afinal, o que conta na pontuação? Vamos descobrir? Música Para matar a nossa curiosidade, eu vou conversar com a veterana da seleção brasileira, a Juliana Veloso, que acabou de se classificar para os Jogos do Rio e está indo para a sua quinta participação olímpica. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, tudo ótimo. Me explica assim o básico do esporte. Tem trampolim de 3 metros, tem a plataforma de 10. Quais são os saltos de cada um? O salto que você pula de frente e cai de frente na água é o salto de frente. O salto de costas, onde você para com as costas para a piscina e você roda no sentido para trás. Aí tem o salto de pontapé, onde você vem de frente para a piscina e você faz a rotação para trás, em direção ao trampolim. Tem o revirado, que você faz parado de costas para a piscina e roda em direção ao trampolim. E aí na prova de plataforma você ainda acrescenta a parada de mão. Música Agora explica para a gente como é que é a pontuação. Todo salto tem nota máxima 10, né? E aí sai a nota do juiz que deu mais nota e sai a nota do juiz que deu a menor nota. O que sobra, a gente soma e multiplica pelo grau de dificuldade do salto. Quando é uma competição de alto nível, tipo olimpíada, as atletas fazem basicamente o mesmo salto. Porque o nível já é muito parecido. E qual é o salto mais fácil e qual é o mais difícil? Isso depende muito. Às vezes o meu pior salto eu me dedico tanto no treinamento, porque ele está horrível. Eu me concentro tanto na hora da prova e é costume isso acontecer. O seu pior salto sai muito bem executado no dia da prova. Música Juliana, ainda tem ingresso para os saltos ornamentais. Faz o seu convite para a torcida brasileira. Galera, vem torcer para mim. Para mim não, para todo mundo do Brasil. Música 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 Tá bom, eu aguardo. Obrigada. Ah, é sério isso, editor? Café. Música 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 Legenda Adriana Zanotto